Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje sábado por aqui, nós estamos na faxina da casa, não tem tempo de fazer uma comidinha mais caprichada, aí eu resolvi fazer uma coisa com piqui, agora é época de piqui, no ferrado já tem um pouco de piqui, bem pouca coisa, e deu bem pouquinho piqui esse ano, aí a gente foi e pegou, o piqui que nós conseguimos foi isso aqui, bem pouquinho piqui, deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei isso para cozinhar na água e no sal, aí coloquei sal de temperadinha, se você olhar aqui, quando eu encosto neles, eles começam a soltar, tá vendo? Consegue ver? Ó, eles começam a soltar, então ele está cozido, ó, começa a soltar, eu vou pegar, aqui dentro dessa panela só tem água e sal, não coloquei óleo, não coloquei nada, o piqui por si já é oleoso, tanto que temos o óleo de piqui, tem tudo, aí eu vou pegar o arroz, ó, eu lavei esse arroz, vou misturar aqui dentro, aí eu vou colocar ele aqui para ferver normal, de jeitinho que você faz arroz normal, mexo, aí esse arroz aqui fica maravilhoso, fica com gosto de piqui, sabe aquele arrozinho bom que você frita um ovinho, tá ótimo, fica maravilhoso, e eu tô sem tempo de fazer comida hoje, eu tô fazendo faxina e tem muita coisa para fazer ainda, acabamos de aspirar a casa, limpar os móveis, agora eu vou lavar os banheiros e limpar a casa, que não é pequena para limpar, as áreas externas, então tem muita coisa para limpar, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou a casa limpa também, e aqui ó, eu vou deixar ferver, e na hora que estiver prontinho eu vou mostrar para vocês como é que ficou, então gente ó, vamos ver como é que ficou, ó, ficou soltinho o arroz, você vê que eu não coloquei gordura, ó, o piquizinho aqui no meio, ó, você pega ele e vai soltando, ó, e agora só comer, eu tô assando ali um franguinho na airfryer, para o almocinho de hoje, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de arroz com piqui mineiro, não esqueçam de compartilhar, deixar um like, e um grande beijo para vocês e até o próximo!